E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mostrar o vídeo que eu fiz sobre um procedimento, que é a escova ultradefinitiva da Borabella, a Não Chore Mais. Eu já tenho alguns vídeos sobre ela aqui no canal, porém esse cabelo que eu fiz é diferente. É um cabelo bem cacheado. Vocês sempre pedem para fazer de um cabelo mais cacheado, crespo. Esse cabelo é um cabelo bem cacheado e mais difícil de alisar. Então, quando eu comecei a fazer o procedimento, foi a hora que eu pensei em filmar. Então, tipo, o vídeo já começa na parte da lavagem. Porém, após lavar, dá para vocês verem o cabelo que é bem cacheado também. Na hora que seca também, depois de retirar o produto, vocês vão ver também que ele é bem cacheado e volumoso. E o resultado desse procedimento foi incrível. Foi um cabelo 100% liso. Eu mostrei ali o cabelo após lavado, molhado, como ficou lisinho, 100%. E, meu, essa escova aqui é uma escova que eu indico. É uma escova que eu não vivo mais sem. Ela é composta por dois passos, que é o passo 1, que é o shampoo anti-resíduos. E esse shampoo aqui já é um shampoo totalmente diferente. Não é aquele shampoo que deixa o cabelo duro, difícil de pentear. Parece até um shampoo hidratante. Quando você lava com shampoo, é esse aqui, o número 1. Você consegue pentear o cabelo normal. Caso você precisar, antes de fazer o procedimento, você vai conseguir lavar normalmente. E o passo 2 também. Então, é uma escova muito top aqui. Ela faz muito sucesso aqui no meu salão. Tipo, já tem cliente que chega querendo fazer ela. Tanto ela, quanto a selagem semidefinitiva 3D. É a selagem orgânica. São produtos que eu não fico mais sem aqui no salão. E o melhor de tudo. Você não vai ter artência nos olhos. Nem dificuldade para fazer por causa de cheiro. Porque ela é livre de formol. Além de ser ultradefinitiva, é uma escova totalmente livre de formol. Escova de aminoácidos também. Então, vocês vão gostar bastante de utilizar ela. É uma escova que eu uso em qualquer tipo de cabelo. E do garantia do avisamento dela. E pessoal, quem quiser estar contribuindo aí para o canal. Pode ler aí na descrição do vídeo. Eu deixei algumas informações. E também vou deixar o site onde eu compro esses produtos. Na descrição do vídeo. E quem puder aí, compartilhe esse vídeo. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Deixa comentários aí. Porque ajuda bastante o canal. E é isso aí. Vamos para o cabelo. Então, pessoal. Esse aqui é o cabelo. Olha. Ele é bem cacheado. É meio grosso também. E bem volumoso. Ele já está lavado aqui com shampoo anti-resíduos. Eu lavei três vezes. E deixei agir cinco minutinhos. Com esse shampoo aqui, olha. E, tipo, quando eu comecei a gravar. É... Já estava lavando. Então, eu mostrei só um pedacinho ali da parte da lavagem. Então, vamos começar aqui. Então, comecei lavando o cabelo com shampoo anti-resíduos da escova. Não chore mais. Lavei três vezes. E deixei agir cinco minutinhos. Bom. Já lavei aqui o cabelo. Tirei a umidade com a toalha. Um pouco com o secador. Agora, eu vou dividir o cabelo para começar a aplicação da escova. prazer em um hebben um tipo de t Yao addict. forthis à Choice de Len stan. e agora, eu vou fazer isso aí. Para ver com a toalha. Vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí! Eu vou fazer! Estou perspectives ao judigo aí do Quan do oc complained. Eu tenho tomando um pouco mais! É legalizante! É legalizante! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Terminei aqui a aplicação. Agora eu vou deixar aí o tempo de pausa de 40 a 60 minutos. Então, passou aqui 60 minutos. Agora eu vou retirar uma porcentagem do produto, mais ou menos aí uns 30% só. Ó, já lavei aqui o produto. Agora eu vou secar 100% do cabelo. Tchau. 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 faz alguma química no cabelo, você acaba alterando o pH, e o Neutra Química ajuda a reestabilizar esse pH do cabelo, além de hidratar, dar brilho, tirar aquele cheiro da química que fica no cabelo. Então eu sempre aplico após qualquer química. Vou deixar aí cinco minutinhos, depois eu lavo. Então, já lavei aqui, agora é só secar. Já dá para ver a diferença né, o cabelo ficou lisinho, agora eu vou só secar aqui com o secador, para vocês verem. Então finalizei aqui, passei um reparador de pontas, e esse é o resultado do cabelo. Cabelo muito brilhoso, hidratado. Sem alteração de cúrnea. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.